Música Agora eu estou com o meu sobrinho e a caminho do centro da cidade para visitar alguns amigos. Nós estamos tendo uma sessão de b-boy aberta onde todos nós podemos praticar e dançar juntos. Vai, pula, pula e puxa o tio. Pula, 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 vai só puxa o tio. E aí, Fernando Ferreira da Silva, fala do Alberto Pinto do Alves. Eles são pessoas que eu conheço há muito tempo e isso é ótimo poder encontrar todos juntos e sair dançar e ter bons momentos. E aí, ô? Toca aí, meu. Toca aí, meu. Toca! E aí, João? Beleza? E aí, pronto? Vamos bater o treino? Vamos bater o osso, então. E não tinha professor, não tive nenhum professor. Comecei olhando pelos vídeos mesmo, os vídeos clássicos de b-boy antigos e comecei a aprender. Eu sou campeão mundial, carrego esse título, mas primeiramente é o fato de você dançar e se sentir feliz no que você está fazendo, entendeu? E o fato de você representar o seu país, representar uma coisa positiva, é isso que mais motiva, entendeu? A gente é conhecido pela capoeira também, há muitos anos, desde criança mesmo, entendeu? Então a gente tem muita história, a gente sempre passou por dificuldades, a gente passou por coisas boas também e até hoje a gente é muito irmão. Os caras estão de boa, o Cachopo, a Dano, os caras estão treinando? Sim, estão treinando, estão... E você, como é que está a preparação? Puta, mano, eu estou... Estou aí, né, mano? Fogadaço? Estou muito estresse na minha cabeça, né, paçoca? Mas eu quero ir para São Paulo lá, ficar pelo menos uns... Um mês, um mês e meio, mais ou menos, treinando até ir para a parada, mano. É mesmo? Você vai estar lá, você tem que estar lá, né, mano? Vou para lá também, daí fico junto com você. Demorou. Estou ansioso para chegar em São Paulo, então eu posso começar a treinar para o BC One. Mas antes de eu viajar, eu ainda tenho que visitar a sepultura do meu irmão. E não é algo que eu estou querendo muito, mas sim algo que eu tenho que fazer. Hoje estou deixando o Cascavel e indo para São Paulo, mas primeiro estou indo pegar um tempo com a minha irmã e meu sobrinho. E nós finalmente estamos indo a ver a sepultura do meu irmão. E a correria é muito cansada? Isso, é louco. Cansado para caramba. E ligar sempre para a mãe, porque sabe como que é, né? Aí um avião que ela vê na televisão, que caiu, ela se preocupa porque o Fabiano está dentro do avião. Acho que é o meu avião. O terremoto que dá lá, será que o Fabiano está lá no terremoto, né? Aí fica... Meu filho não ligou. Ou quando sabe que você está para chegar, daí começa a ansiedade, né? A ansiedade bruta. Aí eu acho que é o medo daí de você dizer que vem e não vir, né? Talvez. Ela fica naquela pilha por causa do Dailton ainda, né? A situação mais difícil para nós foi a morte do meu irmão. E é difícil falar até agora, né? Porque embora as viagens dele, a gente está sempre unido com o Fabinho e tudo. Daí temos esse que partiu para sempre, né? Então, é muito difícil para nós todos hoje falar disso e lembrar também, né? É muito difícil. A gente tem que ir lá, eu não fui lá vendo ainda. É, tem que ir lá ver, vamos lá ver. Como que você se sente assim, dele? Ah, tá viva ainda, né, meu? Tá ativa e eu faço o que tem que fazer para deixar vocês felizes. Felizes, é isso aí, isso é importante para nós. A gente pode ir lá. Vamos lá ver, vamos lá. Conheceu o lugar? Ok, vamos lá. Quando acontece com a sua família, acontece com alguém que você cresceu, é muito pesado. Sempre cheguei aqui e eu prefiro ficar com ele. A memória que eu tenho dele, ele me deixou no aeroporto. Então, foi um exemplo para mim, entendeu? E aí, o fim dele. Onde ele parou. Agora teve a oportunidade de eu ir, então, é a primeira vez. Já vi, tudo ok. Vou continuar fazendo aqui como se nada tivesse acontecido e como se ele estivesse do meu lado, entendeu? De uma forma ou de outra, eu tenho que dar um bom motivo pra minha família. Minha família tem que ser feliz. Minha família deu muito suporte pra mim com estilo de vida. Então o que eu sou hoje no B-Boy é muito do que eu aprendi no meu passado. Meu, onde eu puder ajudar financeiramente ou positivamente com a minha energia, eu vou estar sempre ajudando eles. Então vai com Deus. Amém, vai com Deus também. Eu volto em breve, tá bom? Eu também amo vocês, se cuida aí, aí eu ligo, tá bom? Não se preocupa não, tá bom? Tá bom. Visitando minha família sempre me inspira e me faz sentir mais forte. Agora eu preciso ir pra São Paulo focar no meu treinamento, pro Red Bull BC One Final. E eu tenho que vencer o segundo título e fazer todos orgulhosos. E aí E aí E aí E aí E aí